A Universidade de Passo Fundo recebeu ontem auditores fiscais da Receita Federal de três estados brasileiros. Eles vieram conhecer um projeto que é realizado aqui dentro da Universidade, o projeto de extensão Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF. Os auditores da Receita Federal de São Paulo, Sergipe e Bahia se reuniram com os coordenadores do projeto Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil e com o reitor da UPF. O Núcleo de Apoio Fiscal é um exemplo de uma atividade que vem ao encontro dos interesses das comunidades, principalmente dos mais carentes, levando informações no âmbito fiscal e no âmbito da contabilidade. O projeto é desenvolvido pela UPF em parceria com a Delegacia da Receita Federal de Passo Fundo desde abril do ano passado. E a gente atende pessoas físicas e entidades de beneficentes de assistência social. Que tipo de serviço a gente presta? Serviço de regularização, orientação com relação ao imposto de renda, com relação à ITR e regularização em geral de todas as pendências que as pessoas têm junto à Receita Federal. O serviço oferecido tem tanto sucesso que se tornou referência para outros estados brasileiros. Então tivemos esse interesse de vir aqui a Passo Fundo conhecer, porque soubemos do projeto de sucesso aqui com a Universidade de Passo Fundo. E fiquei muito satisfeito com a acolhida e com a forma que o projeto foi demonstrado, né? Com os benefícios tanto para o estudante, a satisfação dos estudantes, dos professores em atuar nesse projeto. E eu acho que é algo que tem que servir de modelo para outros locais.